Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 12 de agosto, está no ar o TBC Agora. Foi aprovado o projeto de lei que melhora a seleção dos beneficiários do programa CNH Social. Critérios mais humanizados e socialmente adequados vão garantir o desempate dos candidatos inscritos. Cerca de 4 mil vagas para o programa devem ser oferecidas pelo DETRAN até o final deste ano. O projeto que foi lançado em 2019 já proporcionou 2.010 vagas nas categorias rural, urbana e estudantil. Os novos critérios passam a valer a partir da sanção do governador Ronaldo Caiado. E foi diagnosticada com Covid-19 uma das filhas do governador Ronaldo Caiado. Maria, que veio de São Paulo para o Dia dos Pais, apresentou febre. Ela está isolada com sintomas leves. Todos que tiveram contato direto com ela seguem os protocolos e estão de quarentena. O governador suspendeu a agenda presencial, mas segue trabalhando por meio de videoconferências. Caiado e Gracinha fizeram o teste que deu negativo. Mais informações você confere daqui a pouco, ao meio-dia, no TBC Notícias, primeira edição. Até lá. TBC Notícias